John Gush é um artista plástico que usa técnicas de reconstrução forense para criar esculturas de humanos primitivos. As reconstruções de John Gush são feitas com base em ossos, fósseis e dados coletados por paleontólogos. O resultado fica no limite entre a arte e a ciência. O trabalho de John Gush não se limita à escultura ou a humanos primitivos. Também produz pinturas e ilustrações de outras espécies estudadas pela paleontologia. Quer conhecer mais sobre o trabalho de John Gush? E aí E aí E aí Bom, para lá, para eu, ah, oh.